Estamos de volta com a rádio Reasonings Awakening Radio, o despertar do raciocínio, e eu gostaria de fazer uma breve análise do magnífico livro Universo em Desencanto, quinto fascículo da Tréplica, sobre o primeiro capítulo, que tem o título em primeiro lugar, Limpo pela Lapidação, pronto para se preparar pela leitura, a ser racional, depois de pronto pela leitura é um racional, depois de ser racional é que passa para aparelho racional, o fim de sua existência na vida da Terra, porque volta a seu mundo de origem, o mundo racional. Eu já tinha feito essa gravação desse maravilhoso capítulo, magnífico capítulo, e eu gostaria de fazer algumas análises em conjunto, eu aqui do meu lado e você à distância, acompanhando o meu diálogo. Essa análise, ela é para que vivemos e possamos trazer mais próximo à realidade da cultura racional, da parte teórica para a parte prática. Você que está nos ouvindo, gostaria de ouvir a rádio, o despertar do raciocínio, The Reasoning's Awakening Radio, entra no site www.reveiuniversoemdesencanto.com, e aí tem uma barrinha para a direita, né, barra web radio, ou web rádio, então www.universoemdesenchantment.com, barra, para a direita, web rádio. A leitura desse capítulo, ela é fundamental, eu já tinha feito a gravação dela, e eu vou fazer uma breve passagem, pequenina, passagem sobre alguns pedaços, de tantos pedaços tão importantes, certamente você vai separar alguns outros pedaços do mesmo capítulo, e assim faremos uma sabatina, eu aqui do meu lado e você do seu lado, fazendo a leitura e tentando entender mais a fundo o desejo que nos é passado com amor e com carinho pelos habitantes do mundo racional, pela Umbanda do astral superior. Você que ouve essa palavra, Umbanda do astral superior pela primeira vez, eu sei que é difícil para você desvincular desse conceito que você tem de Umbanda, eu preciso ir mais a fundo para entender o que é a palavra Umbanda, eu já fiz outros áudios falando sobre isso, e principalmente falando de um outro plano, de um plano superior a tudo aquilo que você jamais viu, e eu saudando o astral superior, eu estou saudando aos quase puros, aos quase perfeitos, aos seres mais elevados que a sua limitada consciência pode alcançar. esses seres que estão entre nós há milênios, nessas idas e vindas, o astral superior se faz presente no nosso processo de evolução, como magníficos porta-vozes, professores e até mesmo em um tratamento mais próximo, como um pai que tomam conta de um filho, eles zelam pela paz universal, zelam pelo amor universal, a saudação ela é relativa a tudo aquilo que nós almejamos, nós almejamos de bem e de bom para cada um de nós, para o próximo, para dias melhores. Voltamos ao primeiro capítulo do magnífico quinto fascículo da Tréplica, já na página 6 do meu livro já está bem velhinho, talvez você tenha uma numeração diferenciada, dependendo do ano que foi impresso, já que as letras mudaram de tamanho, ele diz aqui, logo de início, a vida racional é uma vida de contentamentos, de eterna alegria e de satisfação permanente, por ser uma vida verdadeira, consciente, e a vida consciente, todos vivem alegres sempre, por tudo dar certo e assim sempre, multiplicando, acertando sempre em tudo, sempre em tudo, por tudo, e quem vive assim dessa maneira, vive sempre feliz, alegre e contente, por tudo dar certo sempre, por ser positiva, por ser racional, e positiva-se assim tudo, racionalmente, dessa forma, tem que viver, alegre, satisfeito sempre, por tudo ser racional, e ele enfatiza, e a vida do animal de origem racional, a angústia permanente, a insatisfação é constante, devido devido aos aborrecimentos, devido às preocupações, devido às indecisões, devido aos gostos, devido às vontades, devido aos desejos, devido ao desequilíbrio permanente, devido aos ódios, devido aos desgostos, devido aos rancores, devido às antipatias, devido a muitas outras coisas, a minha primeira análise é a introdução sobre uma vida perfeita, que é a vida racional, uma vida racional, uma positiva, porque não possui a interferência das forças negativas, e como é que você que está em casa e nos ouvindo, consegue chegar nessa conclusão de que a sua vida deva ser racional. O processo de mudança, de transformação da categoria de animal racional para racional, a primeira mudança, ela inicia com a conscientização, através do conhecimento dos livros Universo sem desencanto. E esse documento, de um mundo superior, do qual informa a forma de proceder, nos relata um processo natural e não imposto, de que o ser humano precisa se conhecer, e ao se conhecer e conhecer ao seu próximo, e ao se conhecer e conhecer o mundo em que vive, e ao se conhecer e conhecer o Universo, é que então ele vive alegre, feliz e contente, como narra a introdução do capítulo. E positiva-se, assim, tudo, de fato, como o autor nos orienta, porque vive alegre e satisfeito sempre. Agora, na contramão, ele mostra a condição anterior à condição de racional. A condição de animal racional. Ele narra que tem angústia, a insatisfação, aborrecimentos, aborrecimentos, indecisões, gostos, vontades, desejos, devido ao desequilíbrio permanente, devido aos ódios, desgostos, rancores, antipatias. Então, se você hoje tem esse sentimento dentro de você, desequilíbrio, ódio, desgosto, rancor e antipatia, você está ligado à energia do animal racional. Uma vez consciente da condição em que vive, uma vez conscientizado da sua função, é que você decide parar de ser quem era, animal racional, para ser o que nasceu para ser, aparelho racional. Eu admito que, nessa nossa análise, a mudança não é simples. Ela depende somente de você. Ela depende da sua decisão, de que ou é racional ou não é racional. De que não há meio termo. De que não há como viver uma vida dupla. Uma vida incompatível com aquilo que propõe o autor. Então, o ódio, o desgosto, o rancor e a antipatia são alguns dos muitos e muitos fluidos que regem a cabeça do animal racional. O capítulo, ele faz a introdução desse conceito de vida divina na Terra. Uma vida sem a influência dessas forças. E uma vez conscientizando como racional, ele orienta na página 11. Pela prática da vida real, todos já chegaram a esse tipo de conclusão. Que de real a vida nada tem e dessa forma eu não posso enganar a ninguém. Essa narrativa é o fechamento de uma linha de raciocínio de um ser humano. A narrativa do autor o racional superior é feita de diversas formas por diversos autores. Por ora, a narrativa de um ser humano geralmente entre aspas aonde ele coloca o seu momento o seu estado de sentir e de pensar de forma aberta ao público para que todos entendam como os demais pensam. Então, a conclusão dele inicia na página 10 voltando a mesma leitura com o parágrafo completo. entre aspas eu sou um verdadeiro impostor que vivo de aparência aparentando o que não sou e dessa forma eu sou tudo e não sou nada apresento tudo ser e nada sou sou apenas um boneco que julgo ser o que não sou hoje tenho vergonha de dizer o que sou porque não preciso dizer todos sabem quem eu sou e aí volta o que foi falado anteriormente pela prática da vida real todos já chegaram a esse tipo de conclusão que de real a vida nada tem e dessa forma eu não posso enganar a ninguém a narrativa fala sobre a vida de aparências a vida material onde todos aparentam serem felizes mas que na realidade são momentos passageiros a felicidade não é eterna não é perene na vida material a vida material é repleta de sofrimento e momentos felizes ninguém é totalmente feliz porque a vida da matéria é uma passagem e nessa passagem nesse mundo que não é o nosso estado natural o estado material mas sim um estado puro de energia pura limpa e perfeita e por não ser puro limpo e perfeito mas deformado limitado poluído degenerado e enfraquecido passamos breves anos em puro sofrimento e uns dizem mas eu não sofro eu sou feliz felizes são aqueles que conhecem a si mesmos e que podem encarar a si mesmos com a realidade desta conclusão que de real a vida nada tem e dessa forma eu não posso enganar ninguém essa conclusão aonde ele fecha as palavras de um ser humano entre aspas ele continua nos ensinando aí chegou a uma conclusão de que o enganado é aquele que julga e pensa ser aquilo que ele não é porque já chegou ao conhecimento de todos o domínio das aparências a profundidade da magnífica cultura racional como um lago que aparenta ser raso e nos seus primeiros passos você descobre que ele é cada vez mais e mais e mais profundo aqui eles nos eles no plural nos passam a clareza dessa vida falsa dessa vida onde todos aparentam ser o que não são e sendo assim ele reconhece que é uma vida falsa por suas conclusões na mesma página 11 no final eu deixei separado conclusões do próprio autor narrando a vida do ser humano em geral e ele diz daí a desarmonia imperou o desequilíbrio desenvolveu de respeito ardente entre toda a gente pequenos e grandes e todos vivendo nesse verdadeiro labirinto de viverem desta forma odiosa odiando uns aos outros entrando em choque uns com os outros perseguições de todas as maneiras e a vida desta forma se tornou uma fogueira e acabando o sossego de todos ninguém tem sossego veja bem focando na frase e no parágrafo ele diz todos em choque odiando uns aos outros perseguições de todas as maneiras essa é a vida do animal racional e se você sabe exatamente o que o autor quer dizer e se você trouxer isso para a sua vida você vê que isso é incompatível com a vida do racional o racional é a primeira etapa de transição entre a categoria de animal racional para aparelho racional a primeira etapa de aprendizado a primeira etapa de conscientização de sentir a verdade das verdades dentro de si de que faz sim uso do ódio uso de perseguições choques conflitos no seu dia a dia e você pode dizer que não que trata todos bem com amor e atenção mas observa bem o teu dia a dia abre os olhos para o teu dia a dia e verifica se lá dentro em algum lugar em algum momento você não entra em choque com alguém essa conscientização de que somos todos expostos à condição desse campo elétrico e magnético o campo deformado que muitas vezes é confundido como o espiritismo coloca como forças negativas e positivas ou como o catolicismo mostra como anjos e demônios a cultura racional profundamente justifica a existência do mal terreno com seu propósito a sua importância e de que deva ser respeitado a razão dessa lapidação é fundamental para uma só ação para colocar um freio no teu livre-arbítrio porque sem freio toda vontade e todo desejo há de ser realizado por você e você se tornará insaciável pelas coisas materiais pela vida da matéria e acabará se esquecendo que a sua vida verdadeira não é aqui e o seu tempo e a sua vida passará de forma tão rápida e você será capaz de lembrar de que perdeu tempo com a vida material que lhe foi ofertada pelo sonho que você comprou de uma vida falsa de uma vida vazia aonde somos todos inimigos uns dos outros oito bilhões de desconhecidos voltamos voltamos ao autor página 12 e dessa forma todos aparentam uma felicidade que não existe existe somente na aparência mas na realidade não e assim foi sempre a vida do animal de origem racional e eu destaco na página 13 alguns itens desse assunto foi uma grande necessidade passar por esta forma de lapidação porque tudo tem a sua razão de ser se tudo isto existiu e ainda existe é porque foi mais do que necessário para lapidar a parte animal dos seres de origem racional a beleza dessa explicação e a profundidade dessas águas que aparentemente eram rasas para o leitor desatento que passa os olhos até mesmo de forma inocente não percebem a grandeza que é o livro universo em desencanto então conclui então a parte animal por estar sendo lapidada tinha que sofrer as consequências da lapidação até ficarem limpos para poderem passar para uma classe superior a classe superior é a classe de racional e da classe de racional passar para a classe de aparelho racional a classe de racional é enquanto estão tomando conhecimento e aprendendo o que é ser racional então está na classe de racional aprendendo a ser racional para depois de conhecer o que é ser racional passar para a classe de aparelho racional esse é o assunto que a gente começou a dialogar a transição entre a lagarta e a borboleta a mudança de um corpo que rasteja para um corpo que voa e ficamos presos nesse processo de evolução que é esse casulo e muitos acabam morrendo tentando porque a condição de racional é a condição de isolamento para uma reflexão do teu estado real natural e se não houver uma conscientização do erro o erro será repetido de forma ininterrupta e mais cedo ou mais tarde o seu tempo passa finda e você não consegue perceber a beleza que é a vida que somos todos frutos da mesma origem da energia pura limpa e perfeita do mundo puro limpo e perfeito o mundo racional que não é um planeta que não é um sistema solar que não tem uma nave que não é uma fantasia de Júlio Werner o mundo racional é uma energia assim como toda a forma de vida possui energia e não é à toa que os grandes filósofos e que os maiores gênios da ciência moderna apontam como a energia a resposta de tudo você certamente já ouviu falar que energia é igual a massa ao quadrado certamente você já se conscientizou da presença do átomo dos elétrons prótons nêutrons a energia é presente no teu dia a dia você ouve ela quando você fala em alimento você ouve ela quando você fala em exercício você ouve ela quando fala em manter a estrutura da tua vida moderna que é a energia tudo no nosso universo é regido por energia o sistema que controla o planeta chamado gravidade é uma energia a força da energia nuclear como já diz o nome é energia e tudo isso é energia então para o estudante de cultura racional que já está consciente do processo de descida da nossa falha no sistema de evolução aonde demos o passo para o nosso livre arbítrio de forma bem intencionada mas a mudança do estado de energia do campo que nos regia alterou o nosso processo de existência e o processo de existência da energia que nos protegia e essa história começa na cultura racional com dois sujeitos com dois atores principais de uma só história de um lado a planície racional a energia viva do mundo racional em expansão e um processo de evolução energética do outro lado os habitantes do mundo racional neófitos pequenos que nesse processo tinham um ser superior que nos dava orientações sobre aquilo que fugia a nossa capacidade mesmo que pura limpa imperfeita de perceber o grande erro erro que nos foi avisado e esse processo de crianças que precisam de um pai para monitorar ele se estendeu e se repetiu por milhares e milhares e milhares de anos e ainda se repete quando eu te digo que você é um habitante do mundo racional materializado neste plano terreno e nada disso faz uma fantasia de Júlio Verne porque a ciência já atesta que a vida material é fruto de uma vida extraterrestre porque se vem fora da terra é extraterrestre porque se Deus está fora da terra é extraterrestre porque se o Big Bang é a origem da vida e está fora da terra e a origem da vida é extraterrestre e assim é a energia e assim é a formação do universo uma grande explosão de acordo com a ciência de energia pura limpa e perfeita energia que se dividiu igual a massa ao quadrado massa vezes massa ou seja a divisão do estado energético para o estado material formando duas energias a massa vezes a massa ou energia elétrica e magnética a divisão dessa energia que transformou duas energias inferiores deformadas e esse processo energético é a parte fundamental é a chave para todas as respostas da vida terrena e a conclusão dessa evolução dessas duas energias é que levam a essa condição de sofrimento distanciamento maus entendidos choques e conflitos narrados na página 12 e na página 13 voltando ao assunto do autor na página 13 ele diz mas é preciso primeiro aprender e conhecer o que é racional para depois de saber e conhecer o que é racional ser então racional então é essa narrativa que eu fiz com relação a origem da vida que ela é muito mais profunda do que esse rascunho do que foi feito para que você consiga compreender quem você é e o que você precisa ser ele continua na página 14 falando sobre a questão do entendimento que é fundamental para o seu desprendimento e evolução para a próxima categoria de aparelho racional página 14 mas para o bom entendimento e compreensão fala-se em resumo a recuperação do animal racional para a classe de aparelho racional então para ser racional é preciso aprender a ser racional no conhecimento racional que só podem ser racional aprendendo a ser racional no conhecimento racional ele enfatiza diversas vezes que é importante ser racional e para ser racional é preciso aprender então de nada adianta você estudar e estudar e estudar e decorar sem entender o que está estudando sem conhecer a essência do que você está estudando e enfim aprendendo na condição de racional que é a condição do casulo é a conscientização do ser humano ele começa a mudar o seu estado vibratório se ligando numa energia superior a energia do racional superior a energia do mundo racional que é o seu verdadeiro mundo de origem e passa a perceber a tudo que lhe cerca a importância de cada coisa a necessidade desta lapidação dessas duas energias que se dividiram e se transformaram em energias inferiores ele faz essa conclusão ainda da categoria de racional ele enfatiza que é importante você aprender para que você possa se desprender da classe de racional para só então se tornar aparelho então no início da página 14 ele diz eu digo para você aparelho racional mas na verdade isso é um resumo é por isso que ele coloca fala assim em resumo porque na verdade a condição de animal racional é a saída a condição de racional é a conscientização e execução dos fatos e a condição de aparelho racional é o início da sua etapa evolutiva do desprendimento da energia da fórmula que foi citada de energia igual a massa ao quadrado então ele faz a conclusão que depois de limpo está lapidado depois lapidado está pronto para ser usado de outra forma veja bem depois de limpo ou seja através do processo de lapidação e depois da conscientização da sua real condição vem o processo de evolução e é por isso que ele diz para ser usado de outra forma está pronto para entrar em uma nova seara e está pronto para uma promoção superior está pronto para sair de um período e entrar em outro mais elevado e por isso está limpo está lapidado veja bem página 14 ele deixa claro que a lapidação foi a chave do seu questionamento ela te traz para uma posição de desconforto você sai da sua zona de conforto e começa o seu questionamento ao se questionar você percebe que a sua vida passa a ter sentido após conhecer o livro Universo em Desencanto provando e comprovando o que é viver na vida terrena e você depois de tanto sofrer e se lapidar chegou a uma condição a condição de racional consciente e uma vez consciente e desejando praticar o que está escrito você já está limpo e pronto para ser usado de outra forma a frase é clara pronto para ser usado de outra forma para entrar em uma nova seara está pronto para uma promoção superior a promoção é primeiro passo na categoria de aparelho racional e é por isso que ele disse no início da página 14 que é uma forma de resumir quando se fala entre animal racional e aparelho racional mas o que todos estão é na classe de racional e de que muito poucos estão na condição de aparelho racional e o que faz a saída da classe de racional não é só conhecer o conteúdo do livro universo desencanto mas praticar é um dos erros mais comuns na comunidade racional onde a teoria ela é vencida pela prática o racional superior já dizia nos livros obras-primas Francisco de Assis que é o início da cultura racional os primeiros passos do racional superior nesse plano terreno ele dizia a teoria é boa mas a prática é melhor a teoria em vão sucumbe baseado em elementos não comprovados ou seja de nada adianta você conhecer o livro de ponta a ponta se você não prova e comprova que verdadeiramente sabe com as suas ações por isso ele diz a teoria é boa mas a prática é melhor voltando ao autor na página 15 ele comenta sobre estar aparelhado ao mundo racional ele diz e aparelhado no mundo racional está no seu verdadeiro mundo de origem o mundo racional e aqui na terra não participará mais de sua existência essa é uma das partes mais interessantes no livro universo em desencanto porque todas as religiões e seitas elas têm uma tendência a oferecer uma vida após a morte e a cultura racional ela oferece vida na sua vida uma vida diferente da sua vida em vida é claro que os louros da sua saída do plano terreno não são compensados como o espiritismo ou como o budismo ou como o islamismo o conceito de reencarnação não é o x da questão que também é confundido no livro universo em desencanto por um mal leitor ou por um mal estudante não existe o processo de reencarnação não existe o processo de evolução espiritual através de sofrimento o sofrimento é o canal que nos leva a conscientização de fato porque se não fosse o sofrimento o ser humano continuaria dando vazão a sua vontade e a vontade tem levado a humanidade de forma desastrosa a guerras a conflitos e a criação de armas nucleares e a narrativa da página 15 ele já oferece a condição de aparelho no mundo racional que está vivendo nesse plano terreno como um ser humano diferente uma condição superior numa classe que ele não classifica neste livro quinto que é aparelho racional em recuperação pois está no processo de transformação para atingir a condição de aparelho racional recuperado porém não legítimo pois existe uma outra denominação chamada aparelho racional legítimo são condições diferentes em caminhos diferentes aonde a ciência até fala sobre as crianças índigo sobre a evolução do ser humano desde o berço então é preciso estudar o livro universo em desencanto para entender mais a fundo as classes acima de aparelho racional logo que você dá entrada nessa classe se você conseguiu chegar nessa condição de ler pouco e praticar muito ao invés de ler muito e praticar nada ou melhor ainda ler muito e praticar muito é muito mais importante como o próprio racional superior denomina no primeiro livro que a teoria é importante mas a prática é melhor ele fala muito sobre as condições de salvação e a palavra salvação ela pode ser mal interpretada para o leitor desatento salvação é um conceito de evolução energética salvação é o fim de uma condição do aprisionamento do ser material neste plano deformado salvando aquilo que te prende neste plano inferior ele dá as condições através do conhecimento racional mas ele tem ao longo da sua magnífica coleção de livros sua obra magnífica ele fala muito sobre outros caminhos e outras condições para o processo de evolução é óbvio que a mais importante é a prática que é seguido por conhecimento mas para que você tenha conhecimento é preciso contato com livro e leitura para que seja essa a fonte do seu conhecimento e não a fonte de terceiros então você se questiona não mas e quem não sabe ler e quem não entende o idioma português se o livro não existir no seu idioma então você vai ouvir aqui a palavra do autor e para alcançar tudo isso diz o autor para voltar ao seu verdadeiro mundo de origem não há dificuldade de espécie alguma porque é somente ler e reler e cumprir as ordens do seu verdadeiro mundo de origem o mundo racional vou fazer a leitura porque eu noto que é comum a falta de atenção em certos assuntos porque é somente ler e reler e cumprir eu vou repetir cumprir as ordens do seu verdadeiro mundo o mundo racional essas ordens que você está ouvindo aí são algumas que você já conhece amar ao próximo amar a Deus sobre todas as coisas amar a natureza respeitar a natureza respeitar o universo respeitar a vida a paciência a persistência a calma a simplicidade ser bem fazejo e prudente ser bem esclarecido esclarecer os demais e uma infinidade de leis racionais que ele aqui enfatiza é somente ler e reler e cumprir as ordens então você se pergunta mas e quem não sabe ler e quem não consegue ler e quem não pode ler veja bem a sequência os cegos os analfabetos os doentes aleijados basta somente folhear os livros todos os dias ou como puder é quanto chega para voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem o mundo racional é o quanto basta para salvar-se somente folhear os livros como quiser e como puder então a salvação é para todos a volta de todos ao seu mundo de origem não há dificuldade alguma para voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem aí eu volto naquele assunto que eu enfatizei do autor aonde o próprio autor na página 15 volta a repetir respeitou e obedeceu é quanto chega para o seu mundo de origem todos voltarem veja bem respeitou e obedeceu é quanto a beleza do livro universo em desencanto sobre a questão de comportamento racional dos quais passa despercebido entre os leitores desatentos de que não basta ler um dos dez ou cem ou mil livros é muito mais importante você praticar então ele diz e assim a vida é um triunfo passageiro um triunfo sonhador ludibriador de quem se deixa eludir pelo magnetismo que são as fantasias que embriagam os desprovidos de compostura racional veja bem os desprovidos de compostura racional bom ele fala do leitor que tem em mãos o conhecimento mas que não segue as ordens do mundo racional que é respeitar a tudo e a todos e tem uma frase que eu gosto muito das leis uma das muitas leis racionais que ele diz sobre o respeito que tem que respeitar a tudo e a todos quem respeita é porque quer ser respeitado isso não está no quinto volume no quinto fascículo quem respeita é porque quer ser respeitado quem respeita cresce quem desrespeita desce eu acho que você assim como eu quer ser respeitado então é importante você respeitar para poder ser respeitado amar para poder ser amado perdoar para poder ser perdoado servir a modo que te sirva ajudar para que possa ser ajudado é uma regra da vida é um conceito básico para quem conhece um pouquinho da vida do mundo superior independente do seu histórico da sua estrada da sua religião ele faz uma narrativa na página 16 porque quem é racional não dá valor ao que não tem valor não preza o que não tem valor para ser prezado e ele vem falando da consciência e falando do comportamento do que é mal do que faz mal que é o magnetismo que é a mudança do comportamento do animal racional então se você encontrou alguém que é leitor ou estudante de cultura racional lembra ele de que é importante sim o estudo do livro mas de nada adianta estudar o livro se você não traz isso para sua vida pessoal lembra ele que a saída da condição de racional do casulo para que ele enfim possa mudar o corpo rastejante que é o corpo da lagarta para um corpo de luz que possa de fato sair do plano terreno e voar para o mundo superior que no caso nesse exemplo figurado é a borboleta é necessário romper o casulo e o casulo é justamente aquilo que te cerca que te prende ao chão a condição que você mesmo impõe essa condição não é uma condição exposta por agente externo ela é uma condição exposta pelo próprio ser humano ele sim tem o poder nas mãos de dizer não quero não vou não é mais para mim e agora sim eu quero ser racional eu quero sim sair da condição de irracional e desfrutar os louros para uma promoção superior promoção é essa concedida sem esforço como narrou agora mesmo o autor é fácil é simples é rápido e para que seja rápido só depende de você não é a quantidade de livros lidos mas a qualidade da tua leitura que entre dentro de você de forma profunda aproveita que você já penetrou nesse lago que você achou que era raso e começou a descobrir que é profundo aproveita e mergulha nesse conhecimento traz ele para a sua vida luta contra os seus seres internos suas vozes internas das suas vontades dos teus gostos das coisas que te prendem e te liberta para as coisas que te libertam vira tua face para aquilo que te liberta olha para o alto olha para a frente esquece quem você foi e começa a tua estrada belíssima estrada nos livros universo em desencanto nos vemos no mundo superior um abraço salve salve